E aí, guerreiros, tudo certo? Só pra passar avisando a todo mundo aí, pra quem não sabe, eu vou competir aí nessa semana no Campeonato Mundial da CBJJE, eu vou estar em São Paulo, eu chego na quinta, luto na sexta, eu vou estar no sábado e no domingo lá na competição, então quem estiver lá, que quiser trocar uma ideia, que quiser bater um papo aí sobre jiu-jitsu, quiser me conhecer, por favor, fique à vontade, me procure, eu vou estar lá. Vocês me conhecem, eu não conheço a grande maioria de vocês, é só chegar e dizer que curte o canal e tal, que eu vou ficar muito feliz, muito feliz mesmo em conhecer quem me acompanha e tudo mais. Avisar um pouco a galera que eu dei uma segurada no Daily Vlog, que eu estava liberando, estava fazendo, pra poder focar mais no treino e poder me dedicar aí nessa competição, eu consegui fazer o meu melhor aí. Depois de cabeça fresca, de cabeça boa aí pro campeonato, vou dar o meu melhor, tenho certeza disso. Se der certo, ótimo, se a gente conseguir trazer a vitória, melhor ainda, mas fiquem tranquilos que eu vou dar o meu melhor e é por isso que eu dei uma segurada nos Daily Vlogs aí, dei uma ideia pra vocês nos treinos e tal, acho que o conteúdo que a gente postou lá foi bacana e eu acho que já deu pra dar uma ideia de como é que a gente consegue se preparar pro campeonato. Avisando vocês que eu vou filmar, vou fazer Daily Vlog da competição toda, então vou filmar aí eu saindo daqui, pegando avião, chegando em São Paulo, na competição e tal, a galera vai filmar lá, a galera da minha equipe vai filmar a minha luta lá, então as lutas que eu fizer e depois eu vou estar postando aqui no canal, todo mundo vai acompanhar. Eu peço pra vocês ficarem ligados no Instagram, no Muito Mais Ação Jiu Jitsu, que a gente vai fazer live, que a gente vai fazer, vai bater foto, vocês vão poder acompanhar bem esse campeonato lá, direto do Instagram, no Muito Mais Ação Jiu Jitsu e obviamente vão ter vídeos oficiais aqui no canal desse campeonato. Tá bom? Forte abraço a todo mundo aí, é muito provável que o próximo vídeo que eu libere aqui já é um vídeo lá da competição, lá em São Paulo, um Daily Vlog lá de alguma coisa e até lá. Beleza galera? Um forte abraço aí a todo mundo. Oss!